No palco, jovens entre 12 e 25 anos se dividem entre dança e música. Batidas e ritmos que representam situações reais. Essa é a nossa intenção, fazer com que as pessoas enxerguem a elas mesmas na peça e que desejem o mesmo que nós apresentamos aqui, irem a Jesus e abraçá-lo e ter essa mudança de vida que a gente propõe. Temas como depressão, violência doméstica, divórcio. Tudo representado no palco em forma de arte. Todos esses itens que eles tocaram, coisas que os jovens passam hoje e a gente quando o professor vê passar, é realmente uma mensagem muito bonita. Toda a arrecadação das apresentações será revertida na produção de kits humanitários que serão entregues para famílias carentes do Nordeste. O projeto Mochila no Sertão vai distribuir mais de 25 mil refeições entre os dias 9 e 23 de julho em comunidades dos estados do Piauí e Rio Grande do Norte. Nós entramos nas casas, cuidamos das pessoas, conversamos com elas e oferecemos amor, cuidado, mas também oferecemos o alimento, aquilo que elas mais precisam de fato para sobreviver. Os kits humanitários são compostos por carne de soja, arroz, cenoura, beterraba e temperos desidratados. A ideia é levar a quem precisa alimentos balanceados a um custo baixo de produção. Um nutricionista, um médico nutricionista criou o Stop Hang Now, que é o Paria Fome agora, que oferece para as pessoas uma quantidade de comida balanceada. Aquilo que ele precisa de uma refeição, ele vai encontrar no Stop Hang Now. E esse alimento pode trazer a essa pessoa um equilíbrio nutricional necessário para a saúde. Se ele comer uma refeição dessa, ele está equilibrado nutricionalmente falando. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.